Fala pessoal, Felipe Barros na área trazendo mais um scout para vocês. E hoje é dia de analisar a jovem promessa do futebol venezuelano que está chegando para reforçar o Santos. Estamos falando do meio atacante Matias Lacava, 18 anos de idade, que está chegando para ser mais um reforço ao Venebro. No vídeo de hoje, vamos ver os números do jogador nessa temporada, seu histórico como profissional, mapa de movimentação. E claro, vou dar a minha opinião sobre mais essa contratação do Peixe. Mas não sem antes te lembrar que é muito importante, pessoal, se inscrever na FBTV, deixar o likezinho no vídeo, ativar o sininho para receber as notificações e compartilhar o nosso conteúdo com os amigos em redes sociais e grupos no WhatsApp. Posso contar? Com a moral de vocês. Show de bola. Então, antes de começarmos, preciso falar com você sobre a Bet Nacional, casa de apostas aqui da FBTV. Pessoal, na Bet Nacional, além de você pegar as melhores cotações do mercado, você faz saques e depósitos instantâneos. Tudo via Pix, sem enrolação, sem lenga-lenga. Vale muito a pena e o melhor de tudo, pessoal, com o nosso link que está na descrição, com o nosso super cupom, você ganha R$5,00 ao se cadastrar. Pô, Felipe, não tenho nada para depositar. Não tem problema. Entra lá, se cadastra, ganha cinquinho, mesmo sem depositar nada. Se eu fosse você, não perdi essa chance. Show de bola. Deu os recadinhos. Podemos começar com os números do jogador. Na tela. Vamos nessa, pessoal. Números de Matias Lacava na temporada 2021. Lembrando, mais uma vez, que o jogador tem 18 anos de idade, 1 metro e 67, e estava atuando pela Academia Puerto Cabelo, equipe do futebol local, do futebol da Venezuela. Vamos nessa. 10 jogos para o atleta nessa temporada. Todos como titular. Nenhum gol marcado. Nenhuma assistência. 11 passes para a finalização. 26 arremates com 54% de acerto no gol. Desperdiçou a posse de bola 110 vezes, uma média alta de 12,8 a cada 90 minutos. Por mais que seja natural, tá, pessoal? Que é jogador incisivo, baixinho, gosta de partir para cima. No drible é natural desperdiçar a bola uma quantidade alta de vezes. Entretanto, recuperou a bola 42 vezes, uma boa média. Para um jogador ofensivo, 4,9, a cada 90 minutos. Sofreu 28 faltas. Tomou um cartãozinho amarelo e não foi expulso nenhuma vez ao longo dessa temporada, esse início de temporada 2021. Bem, pessoal, vendo esse quadrinho, a gente consegue perceber que o Matias Lacava não teve, assim, um grande início de temporada. É taxado como uma grande promessa do futebol venezuelano. Foi titular absoluto da equipe, jogou todas, nessa temporada todos, como titular, mas não conseguiu ter grandes índices. Sem gols, sem assistências, com um número alto na perda na posse de bola. Não teve, assim, um grande desempenho nesse início de temporada 2021. Beleza? A nível de posicionamento que podemos esperar do jogador. Chama na tela para você acompanhar. Mapa de movimentação ou mapa de calor, como é popularmente conhecido, do jogador. Na temporada 2020, tá bom, pessoal? Peguei a temporada passada, que tiveram mais jogos, para a gente poder ter um mapa de calor um pouco mais claro, para vocês entenderem. Percebemos, pessoal, que é um jogador que atua ali naquele terço final, consegue frequentar bastante, tanto os lados do campo, cai um pouquinho também para o meio, mas dá para perceber que o seu negócio é jogar mais aberto pelo lado direito. Recebe a bola ali próximo da linha lateral, pelo lado direito, traz para dentro para buscar a finalização, ou então criar uma chance de gol. Lembra muito Soteu, do Marinho, né? Aqueles bons tempos dos dois atacantes jogando pelo Santos, especialmente na temporada 2020. Beleza? Tá bom, Felipe. Vimos os números em 2021, mas não fiquei muito convencido. O cara é tratado como uma grande promessa do futebol da Venezuela. São poucos jogos, que nós vimos agora no quadrinho, não são números tão animadores assim como vencendo a sua carreira. Tão jovem, né? Apenas 18 anos de idade, mas já tem um passado para a gente poder analisar. Então, chamo para vocês, na tela, acompanharem. Um pequeno histórico, pessoal. Também o jogador tem 18 anos de idade só, né? Não tem muita coisa para a gente observar. Esses dois anos que vocês estão vendo aí, somados ao quadrinho que nós vimos, no início, totalizam todas as partidas do jogador, desde que ele se profissionalizou como atleta de futebol. Vamos lá. Todas as temporadas na mesma equipe, tá bom, pessoal? Academia Puerto Cabelo. Ano de 2019, sua estreia como jogador profissional, apenas 16 anos de idade. 15 partidas, 14 como titular, 4 gols marcados, nenhuma assistência, 1 pré-assistência, 11 passos para a finalização e 12 arremates com 33% de acerto no gol. Ou seja, todas as bolas que foram no gol entraram, né? Os 4 gols que ele marcou. Já dá para ver que não teve, assim, muitas partidas dentro de campo, mas teve uma boa performance para um jogador de 16 anos de idade. Vem a temporada 2020, seu segundo ano, como profissional, mas ainda muito jovem. Também, 16 jogos, 15 como titular, é um desempenho bem melhor, né, pessoal? 7 gols marcados, 1 assistência, ou seja, 8 participações diretas para alguns, 16 partidas, muito bom o desempenho. Deu uma pré-assistência, também os mesmos 11 passes para a finalização, e chutou muito mais vezes a bola contra o gol adversário, né? 37 vezes, com 38% de acerto no gol. A temporada 2020, pessoal, credenciou, né, o atleta ao status de grande promessa do futebol local. Conseguimos entender muito pelos números de 2020 o interesse da equipe brasileira no atleta. Show de bola, voltando para mim, reta final do nosso vídeo. O que eu acho da contratação da aposta do Santos em Matias Lacava? Sinceramente, galera, não tem muito número, muito tempo, assim, né, muita margem de observação para a gente poder concluir. É uma grande contratação, é uma péssima contratação. Teve números interessantes em 2019, 2020, não tão bons assim. Em 2021, é um cara que frequenta as seleções de base da Venezuela, mas também temos que ir com calma. O jogador venezuelano, claro, o torcedor do Santos fica animado, eu tenho um exemplo recente do Soteudo, mas não é todo mundo que se destaca no futebol da Venezuela que chega aqui no Brasil, consegue se adaptar e performar em bom nível. A princípio, pelo que estamos sabendo, ele vai começar jogando pelo Sub-20, talvez pela equipe de aspirantes da equipe paulista, por aí sim, ter uma minutagem, treinar, jogar na equipe profissional comandada pelo Fernandes. Mesmo que o iniciozinho de 2021 não tão bom, eu consigo ver potencial no jogador. É um atleta veloz, tem uma boa condução de bola, gosta de correr com a bola próximo ao pé, é um bom driblador, claro, tem que melhorar bem na tomada de decisão, coisa natural para um jovem atleta. Mas se não estiver chegando em uma situação econômica, gasto salarial, cláusulas para contratar o atleta, se não estiver chegando muito caro aos cofres do Santos, acho sim uma aposta interessante, chegando baratinho, jogador bem jovem, passagens por seleções de base, quem sabe, ele não se desenvolve. Não sei se para 2021 vai jogar no profissional, mas para um médio e longo prazo pode sim ser uma boa aposta da equipe brasileira, beleza? Dei minha opinião, falei pra caramba, quero saber de você. Torcedor do Peixe, se você gostou dessa contratação, se porventura você já viu o atleta jogar, se você está conhecendo hoje o nosso canal, se você vai se inscrever, deixar o like e compartilhar com todo mundo. Quem fizer isso, comenta aí que eu também deixo meu likezão, deixo meu coraçãozão, vou interagindo com vocês, beleza? Fechei a tampa do nosso scout, espero muito que vocês tenham gostado, agora é hora de abrir com calma a descrição do nosso vídeo, conhecer as redes sociais do nosso canal Plano de Membros da FPTV, e com certeza aproveitar o nosso cupom na Bete Nacional, está tudo na descrição, beleza? Um grande abraço a todos e não esqueça de ativar o sininho, que vem mais scout por aí. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.